Simba! Que legal! Só entrar no crime e liberar geral Virei peça a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A vendeira e estribeira Do terra samba é assim Suindo, suindo, que pra você e pra mim Eu sinto no corpo a razão No samba e no samba eu quero ficar Simba! Que legal! Só entrar no crime e liberar Baixinho, baixinho Virei peça a noite inteira Virei peça a noite inteira Vai levantar poeira A vendeira e estribeira Do terra samba é assim Suindo, suindo, que pra você e pra mim Sinta no corpo a razão Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Segura! Nada mal Que legal! Só entrar no crime e liberar Cheira! Segura! Segura! Eh! Que legal! Belarus4 Mais toa é assim Você tem que beber Amém